Fala galera, aqui é o Balta com mais um vídeo de Last Day galera, se você viu viu um dos vídeos anteriores que eu postei Eu falei sobre na onde que provavelmente o helicóptero ia ficar, tá? Se você não viu, dá uma olhada, né? Porque o helicóptero tá pra chegar no jogo e naquele vídeo eu esqueci de falar uma coisa Aí eu falei assim, não, vou avisar a galera, galerinha, tá? Se você já está evoluído no jogo, se você tá pegando arma e tudo mais É interessante você fazer algumas invasões aqui no laboratório, tá? Eu dei a dica lá na conta do Zero que se você estiver começando, não compensa você invadir aqui Porque aqui gasta muitas armas, tá? E o prêmio aqui não tem nada de diferente que vai mudar o jogo Então no momento não tem nada Eu acredito galera, que o helicóptero vai precisar, né? Daquele chipzinho E vai precisar da bancada, essa bancada eletrônica Acredito que uma das peças lá, ou mais de uma das peças do helicóptero Vai precisar dessa bancada, essa bancada vai ser liberada E eu acredito que os itens que vai ser usados pra montar o chip Vai ser pego aqui no laboratório Acredito eu, tudo indica que isso Beleza? Então se você já tiver os itens do laboratório guardados na sua base Já vai ser um ponto a favor Aí você vai invadir aqui só pra pegar algum item que possivelmente possa se equilibere E na verdade nem era aqui, era o terceiro andar Eu aqui, no carrinho, já coloquei todos os itens menos esse chipzinho Então se eu precisar de montar o carrinho pra fazer alguma coisa Ele já vai tá lá E eu acredito também galera, que esse carrinho vai ser fundamental aí Porque eles não colocaram isso aqui à toa Atualizou o laboratório, né? Colocou esse carrinho aí pra gente jogar as peças aqui à toa? Acredito que não, tá? Então eu acredito que aqui ainda tá faltando uma peça Que isso aqui vem do laboratório, isso aqui é do laboratório E tem um outro lá que é um canuzinho que é do laboratório, né? Então eu acredito que esse chip, esse processador, tá? Pode ser que ele use alguma coisa desses itens pra ser feito E vai precisar de montar isso daqui Eu acredito que esse carrinho, montando esse carrinho A gente vai pegar ele e vai sair pra cá E vai farmar o Tugstainer, tá? Eu tô achando que a mina do Tugstainer fica depois desse carrinho aqui Porque não tem outro motivo pra eles tá montando esse carrinho aqui Eles deixaram aqui, não fizeram nada Senão eles já teriam atualizado, beleza? Ou pro lado de cá, né? Eu acredito que deve ser pro lado de lá Então o fato deles não ter atualizado isso Eu acredito que eles estejam esperando, tá? O lançamento do helicóptero Porque pra lançar, quando lançar o helicóptero Você vai precisar de pegar peças Vai ter que farmar o Tugstainer E na onde que vai farmar o Tugstainer? Eles não vão deixar esse carrinho aqui à toa, né? E aqui a gente tá no subsolo, né? Então acredito que esse carrinho vai ser utilizado pra farmar o Tugstainer Então se você já é um cara evoluído no jogo Já tem muitas armas Então vem e não invadiu o laboratório ainda E talvez você já tenha invadido e já tenha colocado uma dessas peças Beleza Se não, já comece a farmar, tá? Já comece a farmar aqui O ideal é que você nem jogue esses itens Caso você não tenha jogado os itens aqui O ideal é que você nem jogue esses itens O ideal é que você guarde na sua base Porque a gente não sabe se esse craft vai mudar Ou se a gente vai precisar desses itens pra alguma outra coisa, né? Mas eu já coloquei aqui que eu fui desesperado Quando lançou isso daqui Tá, eu quero colocar essas peças aqui Eu logo coloquei Mas eu já farmei mais itens lá na minha base Tô fazendo um estoque bom de itens, né? Principalmente o Titânio, tá? Farme Titânio Que Titânio vai ser muito usado aí na atualização quando vir o helicóptero Lembrando que não tem data pra chegar ainda A gente espera que não demore, beleza? Então a gente vai finalizar esse carrinho e vai-se embora, né? A gente tem aqui essa bancada eletrônica aí Que eu acho que vai sair, né? Junto com a atualização do helicóptero E o cano, né? O cano aqui também, ó Que precisa de Titânio, ó Eu acredito que ele vai precisar também, tá? Talvez essa parte que a gente anda com o carrinho Esteja imundada Alguma coisinha com vazamento E a gente precisa do cano pra tá arrumando, né? Vai ser alguma coisa dessa forma aí Vai acontecer, tá? Então vai ser muito importante, galera Eu acho que vai ser isso Porque eles não iam montar esse carrinho à toa E deixar lá, né? A gente sabe que tanto a Kefi Quanto qualquer empresa Criadora de jogos Criadora de filme Criadora de série Eles criam uma coisa agora Mas já pensando em aproveitar isso pro futuro Então já deve estar lá, né? O laboratório é um local difícil É um local aí que Não tem tantos itens, assim Pra... Como eu falei Vou invadir o laboratório Que eu vou pegar esse aqui de novo A gente pega de novo lá Sua roupa Kevlin, né? Mas Isso aqui vai estar ligado com a helicóptero Pode ter certeza, galera Que eu tô falando aí, ó O Bolta sempre acerta As paradinhas das atualizações Aí que a gente faz uma pesquisa de mercado Pensa aqui, olha ali Vamos ver o que ele divulgou E tudo mais E essa aqui, ó Essa aqui não levanta Essa aqui não levanta Então deixa nos comentários Se você já tá invadindo o laboratório Se você nunca invadiu Se vai invadir Se já já tô juntando as possíveis peças Que vai ser usado no laboratório, galerinha E eu tenho que ir aqui, ó Achar o Tami enxadão Então vamos ver se a gente vai usar o Tugstain O tão esperado Tugstain, ó Quando lançou o jogo, se eu não me engano Já tinha essa imagem do Tugstain e do Titano, né? O Titano, ó Demorou pra sair, né? E agora a gente tá prestes a sair o Tugstain também Que não deve ser muito fácil de farmar, não, tá? Se o Titano aí já é um pouquinho difícil Não é que é difícil É que gasta itens, né? Gasta C4, gasta arma Você tem que ir lá Se você tiver muito C4, muita arma Isso é farmar fácil, né? Então o negócio Não vai ser difícil O negócio é ele exigir Itens raros, né? Aí é complicado Eu tenho que achar um enxadão aqui, galera Será que eu acho ele? Será que eu vou conseguir achar ele? Vamos ver, vamos ver Vamos ver se ele vai aparecer aqui Tá doido? Ó, aparece todo mundo Menos ele Menos ele Deixa eu me localizar Antes que eu tô aqui no mapa Aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Se eu ver a ponta Eu sei no momento que eu tô Aí eu preciso de ver a outra ponta aqui, ó Ó, vocês param de correr atrás do volta, tá? Correr atrás do volta, não Ó, então vamos vir pra cá Então ele deve Se ele for Se ele estiver aqui, ó Ele vai estar mais ou menos aqui E como ele não tá aqui Foi no momento que eu já passei Então ele não está Não está Será que é você? 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 Não é você Para de me morder, senhor Vai me morder Eu vou continuar procurando ele aí E galera, não se esqueça de baixar Kawaii na decisão Pra ganhar dinheiro todos os dias E clicar no primeiro link da decisão É o link de um vídeo novo lá no meu segundo canal Estamos postando jogos novos E a série de Lost Te vejo lá Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawaii Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei no TikTok Também convidando amigos e vendo vídeos O Kawaii tá com a promoção Que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos Você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawaii Você vai abrir a página do Kawaii Você clica em copiar o código Depois clica em baixar Kawaii Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá na sua conta Lá você clica nela E vai tá uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convite Na descrição pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos de vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro E aí E aí